Agora são 10 horas e 22 minutos, a gente tem falado bastante da criminalidade aqui na nossa região e Tijucas agora ganhou um novo delegado, o delegado Cleverson assumiu na última segunda-feira e pretende fazer um bom trabalho aqui na nossa região. Ele vem de uma cidade um pouquinho maior, então possivelmente já está acostumado a trabalhar com a criminalidade. É claro que em Tijucas é muito acentuada essa situação e ontem nós estivemos na delegacia e aí conversamos com ele. Acompanhe. Bom dia a todos, sou delegado Cleverson, tenho 6 anos de polícia no estado de Santa Catarina e a gente recebeu incumbência de vir para Tijucas. A pretensão nossa é fazer um bom trabalho aqui, inicialmente fazer um trabalho na delegacia de reforma, de estrutura e a parte de segurança também. Temos outros objetivos também, como fortalecer a investigação. A nossa chegada aqui é recente, assumimos na segunda-feira, então a gente está tomando conhecimento ainda dos problemas, não só da delegacia, da cidade para a gente tomar as providências e poder realizar o nosso trabalho. Mesmo diante desse pouco tempo, já dá para ter uma noção do que é Tijucas? Sim, e a gente conversou bastante com a equipe de investigação da delegacia que nos passaram também algumas informações de alguns bairros problemáticos também, dos problemas que a cidade tem. Mas isso é com o tempo que a gente vai administrando e achando uma solução para esses casos e da melhor forma possível realizar um bom trabalho. Eu já tomei alguma ciência também de alguns casos que ocorreram aqui na delegacia, inclusive viaturas, já teve viaturas aqui que foram queimadas. Eu acho que a função da gente é responder esses comportamentos, esses fatos à altura. Então a gente tem sim uma linha mais rígida, eficaz. Eu quero fortalecer a investigação, não só com equipamentos, já estamos fazendo as atrativas para conseguir equipamentos, árnumas, e de uma forma geral fortalecer também com recursos humanos, investigação mental aqui para a gente poder fazer um trabalho bem feito aqui e combater essas criminalidades que vêm ocorrendo na cidade. Mesmo com falta de equipe dá para fazer um bom trabalho? Sim, Tijucas, acho que o estado todo tem um déficit de pessoal. Mas Tijucas não está tão ruim assim. Dá para a gente administrar o que a gente tem e tentar fazer um trabalho efetivo aqui. Não está essencial, mas o que a gente tem a gente vai tentar desenvolver um bom trabalho. Qual é o ponto forte do delegado que vai ser aplicado? Olha, eu acho que todos os crimes... Aqui o que eu percebi muito é combater aqui a parte de tráfico de drogas, que eu percebi que realmente a geografia aqui da cidade fica entre Florianópolis e Balneário Camboriú. E esse é um crime muito... Que eu percebi que é bastante na região, o tráfico de drogas, que eu acho que também em decorrência do tráfico acontece vários outros crimes, que aí entra o furto e tal. Então, acho que o ponto principal é combater o tráfico de drogas na região. O que ele está vindo de onde? A última cidade que a gente atua foi a cidade de Videira, mas já passamos por outras cidades também, Campos Novos, Jaraguá do Sul, e agora fomos removidos aqui para a cidade de Tijucas. Tijucas vai contar com um delegado ou normalmente são dois delegados, pode vir outro? O perfeito seria dois delegados, mas por enquanto só eu que vou estar atuando aqui na comarca, e não sei se tem perspectiva de vir outro delegado por enquanto. Bom, nós desejamos boa sorte então ao delegado Cleverson. Ontem fez uma coletiva de imprensa com os canais de comunicação aqui de Tijucas para que ele pudesse ser apresentado e agora sim ele já está à frente dos trabalhos aqui em Tijucas. Nós desejamos boa sorte, nós estamos aqui para também contribuir com o trabalho da polícia e principalmente falar da alta criminalidade que está acontecendo aqui em Tijucas de uma forma assim acentuada, hein?